Música 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 de academia do GMT Chim de Pimenta, senhoras e senhores que escrevam, Bananá Merchandre! O que você fala sobre isso, eu não ensinei a sua precoce? Eu estou formando educação física, mas eu vou trabalhar com isso. O que eu estou fazendo? Eu estou fazendo para preparação física de lá a seis dias, e lá os caras ficam produzindo exatamente o quanto a gente é. O microfone está de lado de lá. Aqui é tudo para mim, saco. O microfone está de lado de lá. Eu nem escuto o microfone que está disso. Nem que eu não escuto. Recebam o Lacan! Já pede para ligar. Já está escurrendo, senhoras e senhores. Você vai fumar. Você vai fumar. Colabore! Conheça! Conheça! A CIDADE NO BRASIL 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 Aplausos ação o a pé o o a a o a Vai! 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 Lula! Solta essa perna, mano! Vai pro carro! Vai pro carro! Vai pro carro! Vem aí! Juta! Juta! Vem aí! Vai! Juta! 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 Vai! Juta aí! Juta! A CIDADE NO BRASIL Agora tem um escudo lá de lá Mais aqui! Isso! Isso! Fala aqui, vá em cima, vai em cima! Isso! 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 Obrigado. Lula. 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 No target. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá.